Nos próximos capítulos da novela Renascer, Maria Santa contará a José Inocêncio que está esperando um filho dele. O rapaz se emociona como jamais se emocionou em toda a sua vida, e nem imagina o que está prestes a acontecer. Inácia tem uma visão com o parto de Maria Santa, e desesperada, grita. Minha Nossa Senhora! Isso não! Isso não! Senhorzinho! Não vai aguentar! Morena também descobre que está grávida, e se aproxima mais ainda de Maria Santa. Só que o bebê da Morena não será o que todos imaginam. Terá uma passagem de tempo. Nove meses depois, a esposa de José Inocêncio entra em trabalho de parto. Morena também começa a ter o filho em outro quarto. Jacutinga se prepara para trazer o filho de Maria Santa ao mundo. Mas toma um susto enorme quando o parto começa, e nota um detalhe no bebê diferente de qualquer outra criança no mundo. Inácia até tenta impedir, mas a visão dela se cumpre, e José Inocêncio se surpreende ao olhar para o seu filho. Mas o que é isso ali? Que brincadeira é essa? Uma grande surpresa se revelará, e José entenderá tudo. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela, e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando José Inocêncio estiver deitado com a sua esposa, e mais apaixonado do que nunca, conversa com ela. É, e pensar que a gente só está aqui agora porque o Cê acreditou que tinha engravidado por causa de um beijo. A moça respira fundo e pergunta. E se eu lhe disser que agora eu estou de verdade? O rapaz responde. Aí eu poderia até acreditar, se fosse o caso. A moça olha no fundo dos olhos dele, e responde. Pois eu lhe digo que é o caso. Emocionado, o rapaz abre um sorriso, e fala. Ah, você deve estar brincando. Mas tão depressa? Maria dá risada, e diz. Ô José Inocêncio, me fala uma coisa. O que nós temos feito dessa vida desde que nos casamos? O rapaz também dá risada, começa a chorar de emoção, e Maria diz. Eu tenho pra mim que esse daqui é fio daquele beijo. Tô com uma alegria muito grande. Feliz da vida, o rapaz comemora e fala. Então vamos tomar algumas providências. Eu não quero que o nosso primeiro filho nasça aqui nesse fim de mundo. Eu posso te levar pra Ilhéus, e até mesmo pra Salvador. Tenho dinheiro pra isso. A moça o interrompe, e fala. Eu não quero nada disso, Zé. Não quero sair daqui. A gente fez ele aqui, e eu quero ter ele aqui, nessa casa. E é a dona Jacutinga que vai trazer ele pro mundo. Ainda emocionado, o rapaz aceita a condição, e comemora. Enquanto isso, próximo a eles, Morena também dá a mesma notícia a Delcleciano. Emocionado, o rapaz também chora, e pergunta. Você tá dizendo que eu vou ser pai? É isso mesmo? Você tá esperando um filho meu? Morena chora e responde. Sim, Delcleciano. Eu tô à espera de um filho teu. Os dois continuam comemorando felizes da vida. Momentos depois, Morena e Maria descobrem que estão grávidas ao mesmo tempo, e pulam de felicidade juntas. Inácia passa por perto, as encara, e diz a si mesma. Não tô gostando nem um pouco do que tô sentindo. Tem alguma coisa muito ruim pra acontecer. Eu sinto. Tô sentindo que alguma coisa há de acontecer no parto. E não é coisa boa. Inácia continua preocupada, enquanto a amizade entre Maria Santa e Morena se intensifica. A empregada decide se aproximar de Maria Santa e acompanhar tudo de perto. Uma passagem de tempo acontece, e nove meses depois, Inácia vê Maria Santa dobrando as roupas no quarto, e de repente, começa a ter uma visão. A mulher vê o momento em que a moça entra em trabalho de parto, e toma um dos maiores sustos de sua vida, ao ver o que a criança tem quando nasce. Pasma, Inácia treme, e cochicha consigo mesma. Meu Deus, não é um bebê. Não é um bebê. Meu pai amado. De repente, Maria Santa sente uma dor muito forte na barriga, e começa a gritar desesperadamente. Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Inácia se aproxima na mesma hora, e mais preocupada ainda. Diz. Meu pai amado. Vai nascer. Vai nascer. Vai nascer agora. Inácia corre para chamar Jupará, e manda ele buscar Jacutinga o quanto antes. Maria Santa é colocada em um dos quartos, e Inácia tenta acalmar a moça. Instantes depois, José Inocêncio chega desesperado, e pergunta. Cadê a Maria Santa? Fiquei sabendo que ela vai dar à luz. Cadê a minha mulher? O rapaz tenta avançar em direção ao quarto, mas Inácia entra na frente, e avisa. O Jupará já está chegando aqui com a dona Jacutinga. Ordem da sua esposa. Eu preciso lhe contar uma coisa, patrãozinho. Uma coisa que eu vi. Nervoso, o rapaz a interrompe, e diz. Agora não dá, Inácia. Minha mulher está precisando de mim. Mais preocupada ainda, Inácia insiste. É exatamente sobre isso que eu preciso lhe falar. Sobre o parto de Maria Santa. Você precisa me escutar. Por tudo o que é mais sagrado nesse mundo. De repente, os dois escutam um grito de Maria Santa, vindo de dentro do quarto. O rapaz fica mais preocupado do que já estava. E avisa. Eu preciso ir atrás da minha santinha, agora! Jacutinga chega junto com Jupará na mesma hora. E avisa. Você vai ficar aqui do lado de fora, Zé Inocencio. Esperando as minhas ordens, para se eu precisar de algo. O rapaz não dá ouvidos para o que escuta, e avisa. Se você acha que eu vou deixar a minha mulher sozinha, você está muito enganada, Jacutinga. Jacutinga o interrompe, e avisa. Maria Santa não vai estar sozinha. Eu vou estar lá do lado dela. Jacutinga dá as costas, e corre até o quarto, para ver como Maria Santa está. José Inocencio fica ao lado de Inácia. Anda de um lado para o outro, e pergunta. O que foi que você viu, Inácia? Me fale, pelo amor de Deus. A empregada chora desesperada, e responde. Não será um bebê. Quando escuta aquilo, o rapaz fica mais preocupado do que já estava. Encara a mulher no fundo dos olhos, e questiona. O que foi que você disse, Inácia? Como assim não vai ser um bebê? Você tem noção de que está falando do meu filho, não é? Inácia o encara no fundo dos olhos, e diz. José Inocencio terá uma grande surpresa, quando olhar para o filho. Se é que ele pode ser chamado assim mesmo. Preocupado, José olha para a garrafa com algo dentro, e fala. Você não pode deixar isso acontecer. De repente, os dois escutam mais um grito de Maria Santa, vir de dentro de um dos quartos. Inácia abaixa a cabeça, e começa a rezar desesperada. Zé Inocencio perde a paciência, não aguenta esperar mais nem um pouco, e fala. Quer saber de uma coisa? Eu é que não vou ficar aqui parado, enquanto a minha mulher está precisando de mim. A minha mulher e os meus filhos. José Inocencio sai em direção a um dos quartos, e mais preocupada ainda. Inácia fala. A dona Jacutinga disse que era para você esperar aqui do lado de fora, Zé. O rapaz não dá ouvidos, e continua andando até o quarto. Sozinha, Inácia cochicha. Meu pai amado, coitado do Zé quando ele descobrir o que a Maria Santa está carregando. Eu não quero ver a cara dele, quando olhar para o filho pela primeira vez. Nesse mesmo segundo, Deocleciano entra desesperado na sala, e fala. Inácia, ainda bem que eu te encontrei. Tô precisando de ajuda. A Morena tá... Ela tá passando mal. A gente tá precisando de ajuda, Inácia. Inácia percebe que a situação de Morena é preocupante. Não pensa duas vezes, e sai acompanhada de Deocleciano para ajudar a moça. Enquanto isso, José Inocêncio entra no quarto, e vê Maria Santa na cama, aos gritos. Furiosa, Jacutinga questiona. Eu não mandei esperar do lado de fora. Eu disse que te chamaria caso precisasse. Vá pra fora. Fraca, Maria Santa chama pelo rapaz. Zé. 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 O galã enfrenta as ordens de Dona Jacutinga, e avisa. Pois do lado da minha Maria Santa, eu não saio. Nem que alguém me tire. O rapaz faz tudo o que pode, para que a moça aguente firme. Jacutinga pede para que Santinha, faça o máximo de força que conseguir. Enquanto isso, Inácia ajuda Deocleciano e Morena. A empregada toma um susto enorme, ao ver a mancha vermelha com a moça. Abaixa a cabeça, e fala. Eu sinto muito, mas o seu filho, ele se foi. Quando escuta aquilo, Morena cai em lágrimas, e chora desesperadamente. Como jamais chorou em toda a sua vida. Deocleciano abraça a esposa com força, chora junto com ela, e fala. Eu tô aqui com você, meu amor. Eu tô aqui. Nós vamos passar por essa juntos. Confia em mim. Confia no que eu tô te falando. Morena continua chorando desesperada, e fala. Isso é um pesadelo. O pior pesadelo que eu já tive na minha vida. E agora? E agora? O nosso filho? Eu quero o meu filho. Deocleciano, eu quero o nosso filho. Não, não, não. Outra vez, Deocleciano a abraça, chora mais ainda, e tenta consolar a esposa. Enquanto isso, dentro de um dos quartos da fazenda, Dona Jacutinga continua fazendo tudo o que pode no parto de Maria Santa. José Inocêncio continua segurando a mão de sua esposa, e mais fraca do que já estava, a moça diz. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Não tô aguentando. Alguém me ajude. Jacutinga pede. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. De repente, todos escutam o choro de um bebê. José Inocêncio arregala os olhos incrédulo, e fala. Nasceu. O nosso filho nasceu, meu amor. Nosso menino nasceu, Maria Santa. Jacutinga olha para o bebê, nota um detalhe que jamais havia visto em toda sua vida, e toma um susto enorme com o que vê. Pasma, ela diz. Não pode ser. Não pode ser. José se as aproxima preocupado, e pergunta. O que tem com o meu filho, Jacutinga? O que tem com ele? O rapaz pega o filho no colo. Jacutinga olha para Maria Santa, e mais em choque ainda, diz. Meu Deus, tá vindo mais um. Tá vindo mais um, Zé. Mesmo fraca, Maria Santa continua forçando o máximo que pode. Zé Inocêncio leva o bebê para fora, e nota o detalhe que Jacutinga havia visto. Pasmo e de queixo caído, José Inocêncio olha atentamente para o menino, e fala. Meu filho, então é isso? Esse é o detalhe que a Inácia tinha visto? Você nasceu sem os dedos do pé. De repente, o rapaz continua escutando os gritos de Maria Santa, entrega o seu filho para Inácia cuidar, e volta correndo até o quarto. Assim que ele entra, Jacutinga avisa. Tá nascendo, Zé. Tá nascendo o seu segundo filho. Maria Santa continua forçando o máximo que pode, e de repente, todos escutam o choro de um bebê outra vez. Novamente, Jacutinga percebe um detalhe no segundo filho, e alerta José. O fazendeiro leva o bebê até o lado de fora outra vez, e também nota um detalhe nele. Em choque, Zé Inocêncio arregala os olhos, e questiona. Você não escuta, meu filho. Seu detalhe é esse? Nascer sem escutar. José Inocêncio volta para o quarto, e a dona Jacutinga avisa que o terceiro filho também nasceu com um detalhe. Zé Inocêncio vê que o terceiro filho dele, e de Maria Santa, nasceu com um dedo a mais. e também se surpreende. Momentos depois, ele volta, e o quarto filho nasce perfeitinho, do jeito que é pra ser. Maria Santa fecha os olhos, e mais fraca ainda, diz, Eu sinto muito. Eu tentei. Eu não consegui. José Inocêncio se desespera mais ainda, e grita, não, 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 minha santinha, meu amor, minha Maria Santa, você precisa aguentar firme, meu amor, você precisa aguentar. Jacutinga vê que Maria Santa não está mais viva, chora mais ainda, e abraça o rapaz, enquanto fala, A santinha se foi, Zé, mas ela deixou quatro presentes, e eu vou estar aqui para te ajudar. O rapaz continua chorando, e fala, Eu vou te amar para sempre, minha santinha, para sempre. Você acha que a Maria Santa, e o José Inocêncio, deveriam ficar juntos, até o final da novela? Coloque sua resposta, nos comentários. Está aparecendo para você, mais um vídeo surpreendente da novela, clique nele, para assistir. Inscreva-se no canal, para receber todos os dias, novidades depois da novela.